Some e depois aparece, a gente vai sentar de novo. Ela comprou também esse conjuntinho aqui que vem com duas calcinhas, segunda vez que eu venho desse conjuntinho. Esse aqui não sei o que é, é um body, é um body também, parece que é um body. Ah, é tipo um short, mas com a perna mais compridinha, tamanho 2X, tá vendo? Esse é um avô, é bom porque tem os tamanhos todos pulsais. Aliás, quase todas as lojas aqui vendem normal, não tem loja específica que faz, né? Agora você tem sempre produtos pulsais, em presente, entendeu? Quem é mais fortinho não tem problema com roupa aqui, não. Aqui eu comprei um outro aqui também. Esse aqui também acho que é com os calcinhos, se não me engano. Queria deixar aqui. Tamanho 2X, não sei se esse é do amigo. Não lembro. Aqui dentro desse pacote veio as amostras de batom, e aí vitamina C, vários tipos de coisas, entendeu? Ai, gente, eu vendi o óleo de novo. Não fosse que ele é como eu vendo óleo. Aí a pessoa comprou esses dois óleos aqui, para banho. Olha tudo isso aqui. Quanta coisa que eu vim de gastar. Ó, dois óleos de banho, tamanho, é, fragança de... Ah, lembrei. O cliente que vai viajar amanhã, pediu o óleo de última hora. Pediu esses dois óleos aí, né? Para levar lá para o Brasil. Deixa eu até colocar lá, para não cair aqui. Isso não pode nem pensar que não cair. Ok. Eu vou ter que encontrar quatro horas. Tem que fazer esse vídeo aqui rapidinho. Tem que encontrar quatro horas com o cliente lá no cadarinho, que eu pedi um presente de última hora para dar para a amigazinha que está fazendo aniversário. Ó, esse cliente pediu esses crempas-mãos aqui, ó. Dá, crempas-mãos. Tudo do soft e sensual. E aqui foi cada cliente pediu separado, mas elas pediram... Teve cliente com cor também, creme e luva de silicone. Ah, tá. Eu pedi aqui dez luvas de silicone. Acho que isso aqui são todos meus. Que é para deixar no meu estoque, entendeu? De luva de silicone. Deixa eu guardar aqui. Esses aqui são... O creme que eu mais vendo, tá, gente? Vocês que vêm de álcool em Brás. Eu me disse, vocês vendem muito desse creme aqui, luva de silicone. Eu vendo muito para quem passa para a China, em casa, nas casas. Vem para casas, né? E também trabalha no lanchonete, restaurante. Compram muito desse aqui. Ele protege muito as mãos, né? Então, eu sempre tendo o estoque, quando as meninas me ligam, eu já logo aqui acesmarco esse creme aqui para as mãos aqui. O Skin So Soft. Sensual. Vendi seis perfumes desse aqui também, ó. Rari Gold. Uma cliente que vai para o Brasil. Eu acho que é julho. Ou mês que vem. Você acha que é julho que ela vai? Então, ela vai querer esses perfumes aqui, seis perfumes. Deixa eu ver se é que eu não vou falar. E aí, vamos lá. Porque tem aquele jeito aqui, tipo é de gêne. Deixa eu ver o que, tipo de gêne. Ele pode da cidade. Isso daqui. Amém. 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 Então. Respondi ela ali. Dá pra encantar não. Não chegou na padaria ainda não. E... Esse perfume aqui também vem de Rude Concher. Ok? Foi uma campanha bem boa. Graças a Deus. Vem de outros pais no mês que vem. Nossa gente. O produto aqui veio. Ainda bem que não é de cliente. Ó. Dois perfumes desse de carrinho. Daquela cliente desaparecida. Ok? Eu compro dois. Papel de presente agora de os pais. Tá bom que foi. Mas qualquer coisa eu tinha aqui em casa já. Vou colocar aqui em cima. Vou colocar aqui em cima. Aqui. Tudo ela comprou. Plafão Black Suede. Quanto que dá de presente. Essa é pros gêmeos. Ó. Ó. Esse mesmo erícito também. Hum. 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 Esse Harry Gold aqui é da... Da... Da Catlin. Comprei o 6, tá? A gente vai até pular de cor da caixa. Aqui. Eu comprei esse aqui pra mim, tá? Que é um filtro solar. É... Faltou 50. Aqui. Agora eu quero ver se a matéria dá. Porque eu não sei. Não dá alergia, né? É da Newton. Hidrofúgio. Só lá. Parece que eu sou 50. Porque eu odeio que a matéria. É... Não dá alergia. Olha, gente. Vou mostrar esse reloginho. Que fofinho. Olha. Olha, gente. Olha o cliente. Que comedor. Imaginei que ele fosse bonitinho mesmo. Olha. Que gracinha. Acho que vou ter que comprar pra mim dele. Muito bonitinho. Olha. Isso aqui, ó. Aí eles colocam tudo aqui fora, tá? Aqui. Marcado aqui, ó. Aqui o... O spray dele, tá? Deixa eu ver esse aqui. Olha. Quase não vendo isso aqui, gente. Repelente. A pessoa comprou. Com futebol 30. Esse, se não me engano, é de criança. Comprou 2. Então, né? Faroe. Tamanho pra viagem. Que a cliente comprou. Pequenininho. Que eu tenho aqui na bolsa. O creme aqui da... Anil... Reversalhes. Que eu vou substituir pra dar pra cliente que quebrou. Que eles até hoje não resolviam pra mim. Parece que segunda-feira vai vir o papel e eu não mudei o proceder, sabe? Mas eu já me adiantei já. Resolvi o meu problema com o cliente. Acho que a cliente que quebrou, sabe? O creme. Inventou aqui. Veio coisa. Mas parece que alguma companhia... Não devolveu pra mim. Não devolveu pra mim. Mas eu não vou ficar esperando a vida toda. Não. Não vou resolver já. Ó. Um adorantinho... Desse aqui. Vinte e quatro horas. Parece que foi só quatro. A pessoa comprou quatro. Mais repelente. Tá? Tá? A pessoa é uma pessoa pior que era um repelente, gente. Mais repelente que a pessoa comprou. Esse aqui, se eu não me engano, é um kit que vem. Ah, é um kit. É um kit de repelente. Esse aqui é o creme Haiku de perfume. Também de cliente. Então, isso é tudo nessa caixa, tá, gente? Acabou a caixa. Acabou a outra caixa. Muita coisa, né? Ó. Isso aqui é uma bolsa. Que eu tenho dela, cliente me envio com ela. Como que é? Esse aqui é outro cliente que me encomendou. Não. Como que é? Ah, é. A cliente me envio com ela e encomendou. Que é uma... Coisa, né? Hum... Deixa eu ver com isso aqui. Que é essa aqui, ó? Não sai. Ah, tá. Essa é meia. Parte de meia daquela cliente. Não parece? Tá. Tem que... Contar isso no meu kit. Essa que eu vizia ter pedido pra mim, tá? Era promoção na publicidade, mas... Mas aí eu tava ficando no site lá e vi que veio a Boss Lady, tá? Essa outra aqui eu comprei pra mim, que é uma blusa de renda, tá bom? Eu tinha um pouco coisinhas pra mim, gente. Comprei na revista normal, tá? Ó... Esse aqui, um haiku também, deve ser kit. Que é o Body Lodge, ó. Ó... Esse papelão aqui pra proteger. Aqui são amostras grátis. Aqui são amostras grátis. Ah, tá. Esse aqui é um brinde que veio pra mim, tá, gente? Só pra colocar no telefone. Um brinde... Pelas ondas aí. Acho que pelas ondas online, que são quem a gente comprou. Agradecer as minhas clientes online também, tá? Que compram online. Olha... Não sei como é que funciona, depois eu vou ver como que é. Esse é bem de branco. Parece que vai vir também a camiseta também. Vocês veem nessa caixa. Olha aqui... É... Avon Self Light. Vamos fazer selfie. Vou separar aqui. Veio aí esse outro óleo. Espenso Soft. Tá bom? Nossa, meu Deus. Tem que usar aqui, porque... Tem que passar do tempo. Aqui vem mais cipão, tá bom? Cipão. Perfume de amostra grátis. Não cheguei as mãos. Essa grátis é a limite, né? Aqui já mostra a grátis também do tempo. Cadê de amostra grátis. Revista da revendedora. E revista da campanha 13, que eu tô vendendo agora. Aí eu pedi mais pra poder distribuir. Colocar tudo na caixa grande. Não sei por quê, gente. E esse papel aqui também, viu? Essas coisas que vem na caixa. Eu tinha esquecido de mandar um pedido. Que a gente tinha pagado pelo jantado. Então, eu peguei e fiz... Um novo remédio de coisas. Ó. Aqui são tudo revistas, tá, gente? Tem revista aqui de hotlet e tudo. Aqui na outra caixa... Pequena veio esse outro papel aqui. Olha. Olha. Essa aqui é outra caixa pequena, tá? Que veio as duas. Aí veio o plástico. Veio esse sapato que eu me tinha vindo aí depois. Veio. Veio esse patinoso aqui que eu comprei pra mim, né? Que é delicioso. Veio esse vestido que eu da cliente que eu tinha esquecido do pedido dela. Ó. Tá lindo com o vestido. E... Os creminhos dela, tá? São dois desse amarelinho... O rímelho. Ai, pera. Deixa eu mostrar. Um dois amarelinho desse. E também esse... Esse... Esse kit aqui. Que é o kit de sobrancelhas. Pra poder aumentar a sobrancelha e o rímel. Que vem com vitamina, tá bom? Então, esses são meus pedidos da campanha 12 da volta. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe com seus amigos. Se você ainda não é inscrito no canal, gente, se inscreve no canal, ok? Beijos. Tchau. Amém.